Escuta o poeta Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Picante 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 Adelson Pagodão Senta, senta, senta Senta no colo do seu amante Picante Picante Sarra no colo do seu amante Picante 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 E tirado Vem que vem, vem que vem, vem que vem Picante 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 Desculpa Elas me querem porque eu ando muito elegante A minha pegada é foda Elas me chamam de seu amante Elas me querem porque eu ando muito elegante E a pegada é foda Elas me chamam de... Picante Picante Lucas Paragodão Senta, senta, senta Sarra no colo do seu amante Picante Picante Senta, senta, senta Sarra no colo do seu amante Picoche, 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 Picoche Chegou o poe Picoche